Em agosto, o Centrinho da USP em Bauru, cediu um dos maiores eventos de anomalia lábio-palatina do país. Estamos aqui com o professor João Henrique e vai nos dar mais detalhes. Professor, do que se trata este evento? Esse é o 45º evento de anomalias congênitas lábio-palatinas. É um evento muito tradicional em nossa instituição. E ele visa colocar a comunidade que trata das fissuras lábio-palatinas ao par das pesquisas que estão mais avançadas em desenvolvimento e também a nossa rotina de trabalho, nossos protocolos de atuação. Quem é o público-alvo deste curso, professor? O público-alvo são pessoas ligadas à área de saúde, pessoas que trabalham com fissuras lábio-palatinas e também os alunos que estão entrando no hospital. E as inscrições já estão abertas? As inscrições estão abertas até o dia 27 de julho e elas devem ser feitas pelo site do hospital. E aí